Naquela manhã serena Despedido meu amor Acenando um lenço branco Ela tomou o vapor Meus olhos encheram d'água Por não resistir a dor Aquele navio ingrato Levou pra longe meu sonho e flor O vapor partiu e de mim sumiu No azul das águas Eu fiquei no carro chorando demais Com tristeza e mágoa O vapor partiu e de mim sumiu No azul das águas Eu fiquei no carro chorando demais Com tristeza e mágoa O mar tão indiferente O nosso adeus assistiu As suas ondas imensas Foram levando o navio Fiquei a olhar distante Até que de mim sumiu A dor que eu sofri no cais Meu peito jamais O meu peito jamais Outra igual sentiu O vapor partiu O vapor partiu e de mim sumiu No azul das águas Eu fiquei no carro chorando demais Com tristeza e mágoa O vapor partiu e de mim sumiu No azul das águas Eu fiquei no carro chorando demais Com tristeza e mágoa 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 Com tristeza e mágoa